Bom, gente, o primeiro framework de diagnóstico de qualificação para venda consultiva, eu gosto pra caramba, mas tem que ser bem usado, é o SPIN. O SPIN vem de situação, problema, implicação e necessidade. Primeira coisa, situação. Qual é o cenário atual que a empresa se encontra? A pergunta de situação é a pior de todas, porque ela não agrega valor, então você faz uma pergunta e o cara descreve um cenário que ele já sabe, então é que nem quando você liga lá pra net, porque a sua TV não tá funcionando, você vai dar uma série de informações que você já sabe, pra você é um saco ficar repetindo isso. Mas é fundamental que você consiga minimamente entender o cenário, mas assim, você não pode ficar muito tempo na situação. Quando o cara fica muito tempo na situação, é sinal de que ele não tem propriedade sobre o assunto, porque ele não consegue formular uma pergunta pra ir pro problema. Porque como ele não entende nada, então por isso que esse é o desafio. Então, aqui você vai tentar entender o cenário do prospect, tá? Problema. Cara, então o cara descreveu o cenário, então a minha empresa tem tantos funcionários, atua nesse segmento, sei lá o que, nananana. E nós não estamos conseguindo aumentar vendas. E a gente começa a descer no problema. Então, o teu objetivo durante o problema é quantificar esse problema, tentar chegar a uma equação financeira. O quanto tá custando esse problema, né? E aí, uma vez que você conseguiu descer no problema e entender o cenário dele inteiro, a gente vai pro próximo ponto, que aí sim é fiar o dedo na ferida, que é a implicação. O teu objetivo da implicação é tentar entender qual é a consequência criada por aquele problema. Então, cara, você não tá conseguindo aumentar vendas. O que tá acontecendo contigo em função disso? Tô tendo problema de caixa, tô tendo como mandar funcionário embora, tô tendo que reduzir custo, a crise tá me pegando. Então, você vai vendo quais são as consequências. E aí, tem um desafio em relação a isso. Se a conversa for pra um nível de depressão profundo, ferrou? Porque o cara, tipo, vou fechar, meu irmão, vou procurar emprego, né? Eu tava negociando com a Aldebrecht quando estourou a Lava Jato, só que foi com uma área lá da habitação, né? Aí, cara, primeira negociação era, sei lá, 20 licenças, Project B. Segunda foi pra 120, foi o setor inteiro. Falei, caraca, meu irmão, esse ano, esse Natal vai ser bom. Cara, terceira negociação, o cara perguntou se ele podia me mandar o currículo. que tinha dado merda. Falei, pô, não, cara, mandei geral embora, inclusive queria te falar que se você tiver um lugar pra me indicar, bem no meio da Lava Jato. Falei, valeu, Sérgio Moro, me ajudou pra caramba. Mas, né, a gente viu sábado, pelo menos, valeu a pena. Sábado? Foi sábado, né? Que o Lula rodou? Acho que foi sábado. Beleza, cara, mapeamos todo o cenário, entendemos todo o problema, entendemos, sabemos o que tá acontecendo, sabemos qual é a consequência, vamos pra necessidade. O objetivo da necessidade é você entender o que esse cara vê como caminho de solução, o que resolve o problema dele. Você já viu o aspecto negativo, aqui você vai motivar o cara, você vai trazer ele pra cima de novo. No livro Spin Selling, ele dá um exemplo que é o seguinte, uma indústria lá, tinha um cara que operava uma máquina, né, e levava seis meses pra formar o outro cara. Então, ele, tipo, esse cara ficava operando a máquina, esse cara tinha que pagar hora extra, não podia tirar férias, tinha um puta de um problema trabalhista com ele. E aí eles percebiam o seguinte, quando eles começavam a capacitar um outro cara, que levava seis meses pra ficar pronto, o primeiro cara ia embora, entendeu? E aí, tipo, eles sempre estavam com um só. E aí ele fez, aí, tipo assim, aí ele dá um exemplo que é o seguinte, ele apresenta uma máquina que custa 120 mil dólares. E aí o cara fala assim, cara, eu tô louco, eu não quero, beleza, aí, então, me descreve o teu cenário. Então, hoje eu tenho uma linha de produção, que toda vez que eu tenho um problema com um colaborador, eu só tenho um cara, eu não consigo ter dois, quando eu vou ter dois, o outro vai embora. Ah, é, enquanto você tá pagando, você tá pagando hora extra pra esse cara? Tô, tô pagando uma média de cento e tantas horas extra por mês. Ah, e tem adicional noturno? Tem adicional noturno. Aí você vai ter um problema com o sindicato, porque esse cara não tá folgando o volume de horas mínimas? Sim. E aí vai fazendo a conta. Então, quanto custa pra você capacitar uma pessoa durante seis meses? Ah, capacitar uma pessoa durante seis meses custa mais ou menos 50 mil. E depois, o processo eletivo de ter que recrutar uma pessoa, após os seis meses, essa pessoa ir embora. Então, assim, ele vai, tipo, descendo e mostrando o problema e a implicação. O problema e a implicação. No final, ele chega a uma conta de que ter apenas uma pessoa tá custando mais do que esses 120 mil. E aí ele fala que quando a gente tá negociando com um prospect, você imagina uma gangorra, né? Quando você apresenta o preço, o custo do seu negócio, essa gangorra vai custo e visão de solução. Aí fica assim. Então, o cara olha e fala assim, não tem negócio porque custa mais caro do que eu tenho de solução. Aí ele pergunta, cara, mas esse cara tá fazendo hora extra? Tá. Quanto tá custando? Tanto. Quanto é que custa o treinamento de seis meses? Tanto. E quanto custa tá perdendo esse cara? Tanto. E aí a balança se inverte de novo. Porque, na verdade, a visão de solução e o problema que ele tá mostrando tá custando mais caro do que os 120 mil. E sempre vai ter esse cálculo na cabeça do teu prospect. Se o quanto que eu estou investindo pra ter alguma coisa, custa mais caro do que o problema que eu tenho. E aí, de novo, eu vou pra aquela linha dos três possíveis motivos de compra. Ganhar mais dinheiro, gastar menos dinheiro e reduzir risco. O gastar menos dinheiro é o mais arriscado porque, por exemplo, eu vendi RP. Então, o que se fala é que você consegue economizar 20% na vez que você bota a luz sobre qualquer coisa. Então, se você hoje tem lá as pessoas, sei lá, pegando avião pra caramba, você passou a olhar mais fortemente, o cara vai ter um cuidado maior em comprar passagem aérea, você reduz em 20%. Então, o meu custo poderia ser, no máximo, uma parte desses 20% que eu salvo. Então, tem esse desafio quando você vai na ponta do custo. Então, o que eu aconselho a quem usar o GPCT? É quem trabalha com soluções de redução de custo e, normalmente, vendendo novos cenários. Então, cara, no teu caso, eu acho que você está muito mais para o GPCT. O GPCT é uma evolução do BANT, criado pela IBM. O BANT é de Budget, Authority, Need e Time. Então, você primeiro mede quanto o cara tem de grana, depois você mede qual é a autoridade dele pra tomar aquela decisão, depois você mede a necessidade dele e, por último, o tempo. O GPCT, ele fala o seguinte, segundo a teoria da IBM de qualificação, você só conseguiria vender pra quem tivesse dinheiro. Mas, se a empresa cai dentro do teu padrão de compra, é bem provável que se você conseguir pegar, no teu caso, por exemplo, conduzir o orçamento de alguma outra coisa que está sendo gasto para a tua solução, você consegue substituir. Desculpa, esqueci o seu nome. Pedro. Estante mágica. Vamos supor que você quer aumentar vendas, né? Quem não quer? É porque vão vender isso, cara. É tão gostoso. Beleza, Pedro. Cara, muito legal. Bom, primeiramente, eu queria dizer que eu estou aqui para tentar entender o teu problema e saber se eu consigo te ajudar ou não. Eu já trabalho há mais de 10 anos estruturando operações comerciais, então eu ganhei um pouco de experiência ao longo do caminho. Mas me fala um pouco sobre o teu cenário hoje, o que você tem de operação. Me conta como é que está estruturado o teu departamento comercial. Bom, está estruturado bem separadinho, assim, de etapas de marketing, qualificação, fechamento e sucesso. Então, tudo bem amado aí nessas engrenagens. E temos cerca de 10 cenários na área de qualificação e cerca de 8 vendedores na área de fechamento. E a previsão é que a gente bote aí mais de 30 vendedores de sucesso E me fala uma coisa, qual o teu ticket médio hoje, qual o teu ciclo de venda? Bom, o ticket médio, eu não sei te dizer o certo, mas o ciclo de venda, ele está... desde que parte, da que parte foi ocupado? Da oportunidade ou fechamento? Olha, deve durar depois de um mês. Hoje você tem meta individual para o vendedor? A gente está tentando estruturar isso agora porque a gente não tem ainda como retificar o fórum de escola e algum vendedor quando consegue colocar, até porque a maioria dos vendedores passa novos em prato e estando. Então, estando tendo um processo de rampagem meio boa. Tá, e me diz uma coisa, a partir do momento que você fecha o negócio, quanto tempo leva para virar receita? Sim. Isso deve doer pra caramba no caixa, né? Bom, tá sim. Fizendo o dedo na ferida. Cara, me fala um pouco sobre o objetivo, eu achei muito legal essa expansão que você está fazendo para o seu time de venda, mas deixa eu entender, qual o objetivo de vocês, por que vocês estão fazendo esse investimento? Bom, o nosso objetivo, a gente viu que o NBP é totalmente expansivo, está lá no Brasil inteiro, e a gente quer fazer com que ele estore uma máquina de venda. Então, o objetivo desse ano, o Dostante País, é fazer com que ele estore uma máquina de venda de criptólogos. Tá, mas aí dá uma pausa. Toda vez que você for rodar o GPCT e pegar uma resposta como essa, ela está uma resposta abstrata, ela não está quantificada. É um reflexo natural pelo fato de ele não ter muita métrica, como, por exemplo, o ticket médio e a performance exigida por vendedor. Daqui, eu já vi que a estruturação tem algumas falhas e pode vir a passar por um problema de performance. É comum isso acontecer. Eu posso trabalhar, eu vou trabalhar aqui no Challenge, mas, assim, eu já vi dois ganchos ali que eu consigo... Eu saio daqui que o contrato está assinado, vocês vão ver. Cara, eu estou... Mas me fala uma meta financeira, você consegue quantificar quanto vocês estão buscando ao longo de 2018? A gente está buscando aí... Não precisa falar, blá, blá, blá. Tá. Tá. Legal. E foi um blá, blá desafiador ou um blá, blá, não desafiador? Como assim? É alto? Em relação ao ano passado? É mais que dobrar. Mais que dobrar? Mais que dobrar. Beleza. Então, cara, está lindo isso aqui, porque eu tenho duas coisas. Uma, eu tenho uma expectativa de dobra e eu tenho uma falha de métricas. Adoro quando eu quero ver. Cara, e qual o plano? Como é que vocês vão fazer isso? Bom, a gente está contratando uma plataforma que está ajudando a gente nessa estruturação da máquina de vendas, contratando também profissionais para ajudar a gente nisso e, enfim, colocando dinheiro no comercial para a gente poder ter tudo e as bases para poder alcançar esse serviço. Vocês já tentaram alguma coisa parecida no ano passado? A primeira vez que você está lutando desse salto? A gente tentou, nada muito parecido, mas era, pô, o nosso processo de vendas era qualificação, fechamento, sucesso, todo na mesma pessoa e aí chegou uma época que a gente precisava fazer neto porque senão não ia dar dentro da escola para fazer o projeto. Aí que a gente fez, ah, separa, uma pessoa qualifica, passa para outra e tal, mas isso você imagina... Agora que vocês especializaram a função. challenge, o que você entende que você tem de desafio que pode fazer com que você não consiga chegar nesse objetivo? O que pode acontecer na tua empresa que vai te prejudicar ou vai te atrapalhar? não diminuiu o ciclo de render, não diminuiu o turn, não consegui não falar o limite. Me fala uma coisa, você está dizendo que você quer mais que dobrar esse ano, em quanto tempo você espera ter isso tudo funcionando? Quanto tempo você espera ter a máquina de vendas funcionando? Não pode ser ontem a resposta. Se façam essa pergunta assim, porque todo mundo fala ontem. Tá. Cara, máximo dois meses que a gente teve o que a gente tiver de chegar a dois, que a gente tem o que é muito culto para trazer essa quantidade de alunos, por exemplo. É. E quanto tempo leva para um vendedor fazer algum empate? Pois é, então, tipo, isso é um ponto muito fraco. Agora, deixa eu te falar, próximo, tem o B e o A, tá? GPCT B e A, que seria budget e authority. E aí, a pergunta, as perguntas seriam, quanto você separou de investimento para fazer isso e se você toma a seleção sozinha ou se a gente precisa envolver outra pessoa além de você nesse papo, entendeu? Aqui, cara, ele já me deu tudo que eu preciso para conduzir essa venda. Você vê o quanto informação rica eu tenho. Anotei tudo porque tem que ir para o CRM, se não for para o CRM eu vou esquecer. mas assim, você está em um cenário extremamente desafiador que tem muitas incertezas. A descrição que você fez desse, se eu estivesse te vendendo eu ia bater muito nisso. Essa coisa de você ter todo mundo junto e depois ter que dividir e faltar tempo porque você tem que estar faltando decisões e informações aqui para você chegar e transformar o sonho num objetivo. E para mim tem muita coisa para estruturar frente a um desafio tão grande. Então, cara, essa porrada eu tomei do VP do ex-CEO da SAP. Cara, foi a maior aula de estratégia que eu já tive. Tipo, foi um almoço num restaurante caro mas valeu cada centavo. Valeu mais que 12 meses de MBA. que ele falou o seguinte, a minha meta era dobrar também. Ele falou assim, cara, tua empresa fatura 10 milhões, né? Você já não é mais uma startupzinha, 10 milhões já é dinheiro. E o que você vai fazer de tão diferente esse ano que você vai conseguir dobrar? Aí eu fiquei, e aí ele falou assim, cara, das duas, uma. E aí eu aprendi isso na SAP. Ou você estrutura ou você dobra. Você fazia as duas coisas, uma das duas coisas vai ficar cagada. Então, eu pensaria, um pouco nisso. Beleza? Uma salva de palmas para o nosso outro. Mas, entenderam como é que a gente faz? Então, muitas perguntas e eu vou ao longo desse framework tentar achar. Cara, eu estudaria muito isso no caso de vocês porque, na verdade, aqui você cria uma visão positiva de futuro. Na outra, você cria uma visão negativa de cenário atual. Essa é a grande diferença dos dois. no Spin, teu foco é o hoje. Você vai criar uma situação insustentável para o cara sair da situação atual. Aqui, você vai vender para o cara um sonho. Então, é expansão, é crescimento, é coisas positivas. Faz muito mais sentido estar aqui porque você constrói essa visão na cabeça do cara. Aqui no Challenge, você vai bater muito, cara. o teu objetivo é fazer com que ele chegue à conclusão de que ele não consegue resolver o cenário dele sozinho. E aí, essa pergunta do cara, o que você está fazendo diferente do passado? Pô, você acha que dobrar é uma coisa fácil? Quantas vezes você já conseguiu dobrar? Então, você vai trabalhando a insegurança dele para ele entender que ele não tem capacidade de chegar no resultado que ele quer sem a tua ajuda. Entendeu?